Fico triste de saber que ainda não há diretriz oficial para a desestatização do serviço dos Correios. Por isso, defendo o posicionamento aqui, ministro, presidente, que o governo Bolsonaro inicie o processo de privatização o mais rápido possível. Contribuições igualitárias para todos os partidos. Aprendi isso com meus amigos americanos, ricos, que fazem isso porque acreditam na democracia. Mas o senhor afirmou que contribuiu porque foi coagido, não para contribuir para a democracia. Não, eu fui... é... coagido eu não fui, não. O que muda na vida das pessoas agora que a gente conseguiu finalmente aprovar o MP da Liberdade do Conselho? Bem, Guilherme, primeiro quero agradecer o teu apoio, o teu trabalho e a tua articulação. Você foi meu parceiro número um. Porque se for para aceitar que o Supremo Tribunal Federal tratore as prerrogativas do parlamento, a gente não precisa mais disputar a eleição, a gente não precisa mais de consultoria legislativa, a gente não precisa mais dessa casa. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Cacá Leão, decidiu hoje e anunciou publicamente que acatou a minha emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias e que, portanto, não vai ter aumento do fundão. O que você está fazendo para resolver? Porque todo mundo fala assim, você não vai postar para a Amazônia? Você não vai fazer alguma coisa para o Brasil? Nesse momento da Amazônia, que está todo mundo falando aí, não sei o que, não sei o que lá, eu propus emenda à LDO para, em vez de a gente usar o dinheiro para o fundo partidário, a gente utilizar para salvar a Amazônia. Eu apresentei emenda à medida provisória para que do COAF só seja membro, como hoje já funciona, membros efetivos de carreira. Mas, infelizmente, presidente, a decisão que o Senado tomou por meio do seu relator na reforma previdenciária foi justamente o contrário. Populismo, demagogia e desidratação da reforma previdenciária é isso. É isso. É isso. Não quer mexer nesse... É só isso, pelo amor de Deus, ele está acabando com todas as estruturas de fiscalização e potência para proteger o filho. Não é ridículo, é óbvio que é ridículo. Porra, tem razão, brother. Isso fere o princípio constitucional da livre iniciativa, você obrigar o empresário a ter uma cota de egresso do sistema funcional ou de apenados em cima aberto ou aberto. E quando falta vaga no hospital, você não joga o paciente fora da maca e fala, ó, tem muito paciente aqui, vamos começar a jogar paciente fora. Não, você constrói novos hospitais. Precisa se construir novos presídios e existe recurso para isso. Os governadores não constroem por puro populismo, por pura demagogia. O que aconteceu com o Neymar e a Nájela? Exatamente aquilo, só que os dois são candidatos. De fundamental importância a votação desse projeto. É uma vergonha que o parlamento ainda não tenha tratado de nepotismo a nível federal. Para estabelecer como questão de relevância nacional a candidatura do Brasil para sediar eventos desportivos, quando a realização do evento implicar expressivo gasto de recursos públicos. Vai se falar, bom, então você votou pela constitucionalidade do projeto do João Ines? Não, porque o projeto é inconstitucional e por uma razão muito simples e muito básica e é vergonhoso que um parlamentar não saiba disso. Que nós, enquanto parlamentares, acreditemos que nós tenhamos a solução mágica de como administrar cada academia, do que colocar em cada academia, do tamanho de cada academia, do equipamento de cada academia, isso é absolutamente inaceitável. O Ministério Público precisa fazer com que a lei seja cumprida, porque esse é o seu papel. Então é melhor fechar o parlamento, dar a chave para o PGR e resolver tudo via MP.